Voltamos com o Balanço Geral. Olha, mais cinco escolas de Tubarão foram contempladas com recursos do governo federal para equipar salas de atendimento educacional especializado. Ao todo, nove unidades escolares do município vão ser beneficiadas. Cada uma delas vai receber 20 mil reais para comprar os materiais necessários para o desenvolvimento de crianças com deficiência. Tubarão tem hoje 43 unidades escolares entre centros de educação infantil e ensino fundamental. 31 desses locais atendem a crianças com algum tipo de deficiência. São 211 estudantes da rede pública municipal que precisam de acompanhamento. Eles estudam no ensino regular e duas vezes por semana participam de atividades individuais ou em grupo para desenvolver a autonomia. Os trabalhos são feitos pelo chamado AEE, Atendimento Educacional Especializado. Trabalhar no atendimento educacional especializado é trazer à tona as potencialidades dos nossos educandos com deficiência. Nós somos hoje 11 professoras na rede municipal de ensino, sendo que todas nós temos habilitação para trabalhar com a educação inclusiva, educação especial, porque é um aprendizado diferente. As atividades feitas com as crianças visam o desenvolvimento de habilidades cognitivas, psicomotoras, comunicacionais e culturais dos estudantes. Dentro das salas onde são feitas as atividades, existem vários materiais pedagógicos que ajudam no desenvolvimento das crianças com algum tipo de deficiência. Então, dizer para vocês que a gente trabalha o conteúdo acadêmico, trabalhamos, mas nós precisamos entender que a criança com deficiência são outros focos de aprendizagem. Então, a criança precisa ter autonomia, construir o seu trajeto formativo e voltado para a escolarização, porque ela está dentro de um contexto escolar. Desde o começo do ano, nove escolas municipais de Tubarão receberam recursos do governo federal para equipar as salas do AEE, Atendimento Educacional Especializado. Cada unidade vai receber 20 mil reais do Ministério da Educação para modernizar os materiais usados com as crianças com deficiência. O recurso de 20 mil reais, ele vem já destinado especificamente para aquisição de materiais ou para melhoria dos materiais já existentes na sala de aula. Então, 16 mil é recurso para ser utilizado na parte de capital, equipamentos, tipo computador ou mobiliário, enfim. E na parte de custeio para aquisição de materiais pedagógicos. O município espera ainda receber neste ano recursos para equipar outras escolas que trabalham com a Educação Especial. A última vez que o governo federal investiu em materiais para equipar essas salas foi em 2009. Então, o governo federal encaminhou mobiliário, computadores, todo o material necessário. Hoje não, hoje a gente recebe em dinheiro para que a escola veja a real necessidade da realidade que está inserida. Então, nessa sala que a gente está aqui, por exemplo, precisamos de um computador novo, um teclado colmeia, enfim, para que seja utilizado na necessidade dos estudantes que frequentam a sala. E como nós lidamos com, desde o estudante, né, ou a criança, desde a educação infantil até o nono ano, nós precisamos ter equipamentos para colocar também esse estudante que está lá no nono ano, que vai para o ensino médio sabendo lidar com a tecnologia, né? E como nós lidamos com o ensino médio sabendo lidar com o ensino médio sabendo lidar com a tecnologia, né? E como nós lidamos com o ensino médio sabendo lidar com o ensino médio sabendo lidar com o ensino médio sabendo lidar com a tecnologia, né?